E oi galera, beleza? Elcor aqui trazendo mais um vídeo em Minecraft Lunara. Sim, o seu Minecraft 2.0, cheio de mecânicas incríveis e modificações que a Mojang deveria fazer, mas não fez até hoje. Eu sou o Elcor e sim, estou pelado agora porque eu não ligo se eu vou morrer ou não. Mentira, ligo sim, eu já estou com 28 de XP. A gente está chegando perto da nossa maldição, que é a maldição do 30 de XP. A galera falou que eu tenho intolerância, que eu tenho alergia, que eu tenho várias coisas em relação ao 30 de XP, porque sempre que eu chego em 30 de XP eu morro. Verdade, então talvez nesse episódio a gente morra por enquanto. Eu não morri, eu estou safe. Então já começa comentando aí se você acha que eu vou morrer, mano. Pra começar esse episódio a gente já tem um presente do Vini. Cara, sabe o Vini, o dono daquela coisa aqui, ó, chamada Mesa de Encantamento, que eu sequestrei? Tá vendo? Eu cuidei bem dela, galera. Eu falei que era sequestro, mas na verdade eu só estava cuidando bem, pra que ninguém roubasse. Porque o Vini é meu amigo, ele sabe que eu ia cuidar bem do negócio. Então o que ele fez? Ele em vez de vir aqui queimar minha casa, matar meus bichos e levar a mesa... Não, ele me deu um presente. Vamos ver o que tem aqui. Aí eu abro que tem TNT escrito, queime sua casa e mate seus bichos, né? Não, na verdade ele me deu várias cenouras de caverna, me deu vinha só pra decorar, me deu uma armadura de cavalo. Caraca, onde será que ele encontrou isso, galera? Eu não encontrei na minha mina, mas ô, sortudo o Vini. Hum, um bunny hop. Hum, eu sei pra que é esse bunny hop, galera. Bunny hop e sweep and edge. Sweep and edge é um encantamento normal, bunny hop é um encantamento novo. E ele faz a gente pular que nem coelhinho. Muito obrigado, Vini. Bom, se o Vini me tem... Caraca, moleque! Olha o nível 30 chegando ali, ó. Aquilo, galera, é o nível 30 chegando. Ô, louco, moleque. Tá, o que eu estava dizendo é... Bom, é... Pera aí, deixa eu matar esse creeper, senão eu não vou conseguir falar. Duas flechadas e uma espadada pra economizar flecha aqui, porque eu tô pobre. Bom, continuando aqui, né? A gente tem basicamente que guardar esse bunny hop por enquanto, porque eu quero colocar ele numa bota que vai ser útil. Minha armadura de obsidian já tá quase quebrando. Então, eu vou mandar mais um obrigado, Vini. E vou deixar guardadinho aqui. Além disso, a gente tem nomes para dar. Esse nome aqui, ó, essa name tag vai para o meu choro, que eu escolhi o nome da criança. O DeBastos, Pedro, sugeriu pipoca, galera, lá no nosso Instagram. E eu curti. Ô, cachorrada, come ele, por favor, que ele tá me atrapalhando. Não é pra morrer, cachoro! Aí fica difícil, né? Beleza, vocês estão bem? Vocês estão safe? Apanharam? Não? Tá, beleza. Enfim, galera, eu pedi a sugestão lá no Instagram, tá? E vai ser Pipoca o nome do garoto. Ou melhor, da garota, né? Porque é a Pipoca. Pipoca! Oi, Pipoquinha! Nini Pipoca! E vai ser amarela a coleira. Ele sugeriu o marrom, mas eu falei, pode ser amarelo? Porque parece mais com Pipoca salgada. Ô, Pipoca, fica aqui. Vem cá, arroz. Arroz e Pipoca não combinam, mas a gente vai ter outros alimentos pra combinar, tá? Então, logo, logo a gente pula do arroz, passa pelo feijão, sobremesa, o bolo. A gente come tudo que a gente puder comer aqui e chega na Pipoca. Tá de boas, cara. O nome de alimento é o que não falta, né? Já tem o Pudim, Pipoca, Nini, ai, que bonitinha a Pipoca. Tá, agora, vamos lá. Eu não sei se eles tomaram dano. Eles tomaram dano de queda, mas o rabinho deles ainda tá alto. É, eu acho que o arroz perdeu um pouquinho de vida. Mas acho que tá bom, galera. Vamos deixar eles quietinhos aqui no cantinho deles. Vem! Isso. O arroz e a Pipoca aqui, tá? E a gente tem algumas coisas pra fazer importantes no episódio de hoje. Mas, antes de começar a fazer as coisas importantes, eu preciso comentar que o Oni sugeriu a Mora pro nome da gatinha aqui. Não essa, porque essa aqui é a JP. Né, JP? Que é por causa do Samand lá na live da Ruiva. E a Mora é o nome da gatinha da Ruiva que tá lá na minha base, tá bom? Então, a Mora é a mãe da JP. Nem a JP, nem a Mora ainda tem nem tag. A gente talvez possa explorar aquela mina maluca lá pra tentar conseguir mais alguma coisa. E a galera me explicou o que é o sorte. Aquele efeito que a gente consegue com a armadura de couro. Basicamente, o efeito de sorte melhora o loot que pode vir quando a gente abre um baú de loot. Tipo, numa mina abandonada, numa dungeon. Ou então, melhora também o loot que pode vir quando a gente pesca, galera. Então, aquele encantamento, na verdade, aquele efeito que a gente pegou quando a gente colocou a armadura de couro, ele pode ajudar muito a gente quando a gente estiver explorando lugares, tá bom? E o que o Elquinho tá fazendo, esse maluco? Eu tô fazendo uma placa. Sim, uma placa. Pra quando a pessoa chegar na minha base, vai ter meio que uma placa aqui indicando a base do Elcor, correio. E o que eu vou colocar nessa placa? O mapa. Que foi uma sugestão do LuKing, velho. Valeu aí pela sugestão, LuKing. Eu achei muito legal a ideia. Estão fazendo aqui a sua ideia, cara. Então, mano, mandem sugestões. Eu não leio os comentários de vocês à toa, tá, galera? Eu leio os comentários de vocês pra pegar feedback da série, pegar ideia de construção. E as coisas que eu vou achando legal, eu vou dando os créditos aqui pra vocês. Nem sempre eu lembro o nome da pessoa, porque às vezes eu não consigo anotar, porque eu tô vendo, correndo ou coisa do tipo. Mas na medida do possível, eu vou mandar um salve pra vocês. Peraí que eu quero dormir e aqui não tem cama. A cama fica do outro lado. Galera, e falando em salve, mano, eu quero mandar um salve especial pros apoiadores aqui do canal, cara. Galerinha que é membro. Sim, tem o Magote, que é um salve para o Magotinho. A Hydra. Tem o Bolachinha, o Caio, o Edrien e a Ingrid. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui no canal. E se você quiser ser membro, mano, basicamente, clica no botão aí de Seja Membro. Tem os vários planos e os benefícios que você consegue ao ser membro, beleza? E se você for membro, você vai ter acesso a uma quantidade absurda de conteúdo exclusivo, que pra galera que não é membro, não tá mais disponível, tá, galera? Agora o meu canal, ele tá com o esquema de ciclar séries. Então as séries antigas, elas não ficam mais disponíveis. Pros membros, elas estarão sempre disponíveis. E pra galerinha que não é membro, eu vou liberar as séries antigas por temporada ou por mês. Então vai ter o mês que eu vou liberar, por exemplo, o Império. Vai ter o mês que eu vou liberar o, sei lá, Lenda de E.O. Então a galerinha vai poder voltar a assistir. Eu vou até fazer um vídeo especial sobre essas séries antigas quando eu colocar ela disponível. Mas se você quiser ser membro e ter acesso a mais de 800 vídeos aqui do canal Oroquinho, é só basicamente clicar aí no link e fazer a sua contribuição, beleza? Ah, Elcor, eu não posso ser membro. Tô Tite. Não se preocupa que você vai conseguir assistir tudo, cara. É só ficar aqui no canal, que esses conteúdos, eles vão ser liberados de vez em quando pra todo mundo assistir, beleza? E você pode ajudar demais o canal aqui, deixando seu like, compartilhando com seus amigos e comentando o seu feedback sobre a série, beleza? O like de vocês e a compartilhada ajudam muito a divulgar, ajudam demais o canal do Elcor. Portanto, mano, o poder do like e o poder da divulgação é muito grande. Se vocês puderem me ajudar com isso, eu já tô mais do que feliz. Bom, já tá terminando aqui a placa, né? E eu vou contar pra vocês um bagulho, galera. Eu vou contar pra vocês um bagulho que vocês vão ficar... Oh, meu Deus, sério, Elcor? É, galera, é o seguinte. Quem tá acompanhando a gente aí nas redes sociais, as lives da Ruiva e tal, já deve saber que o Nara chegou no nível 2, né? Que a gente tem um esquema de progressão aqui, como se fosse um RPG aqui na série, em que a gente tem várias missões, várias tarefas a cumprir, e à medida que a gente vai cumprindo essas tarefas, a gente vai ganhando pontos. E esses pontos, eles são somados de todos os jogadores, beleza? E fazem o quê? Fazem a vila evoluir. Vocês sabem que tem muitas quests aqui em que a gente entrega itens para a guilda, certo? A gente manda uma porrada de itens lá pra cidade. E aí o que acontece com esses itens? Eles são utilizados nesses momentos de evolução pra construir a cidade. Quem já tava acompanhando a série, viu que várias casinhas lá de Lunara estavam com andames e coisas do tipo, certo? Elas foram reformadas, galera. A Lunara tá muito bonita, muito bonita. E, detalhe, com a vila nível 2, tem uma coisa pra vir aí que vocês vão ter que esperar um pouquinho pra aprender mais, conhecer o que é. Mas eu já vou spoiler aqui, é o seguinte, vai ser a nossa atualização 1.1 de Lunara. Como assim atualização 1.1? Sabe Minecraft que vai soltando snapshot, depois sai uma versão nova? Então, é como se a gente estivesse soltando um snapshot de Lunara. Uma versão nova que vai trazer algumas atualizações pra série. Vai sair um trailer aqui no canal explicando tudo de novo que vem na atualização 1.1, mas eu já vou adiantar pra vocês o seguinte, tem um monte de quest nova, tem dungeon, beleza? Com a 1.1, a gente vai ter novos participantes! Sério? Sim, e a gente vai ter uma nova mecânica que vai envolver o oceano, galera. Então, tudo isso vem na atualização 1.1 de Lunara. Então, fiquem ligados pra vocês começarem a entender como vai ser essa atualização, beleza? E assistam o canal de todo mundo. E fiquem muito de olho aqui no canal do Elcor pra ver quando vai sair o trailer pra vocês começarem a entender o que é essa atualização de fato. E, galera, eu quero dar um presente pra vocês pelo apoio que vocês deram pra Lunara até agora, tá? É assim, eu sei que muitos de vocês querem o mapa, né? Eu falei que a gente vai ter um servidor de inscritos, mas pra isso a gente tem que chegar a 30 mil visualizações no episódio 1 aqui do canal. Eu sei que isso não vai ser de uma hora pra outra, tá bom? E eu sei que vocês estão ansiosos pelo mapa. Então, eu estou estudando a possibilidade de dar um presentinho pra vocês. Assim, é um presentinho antecipado. Eu não vou colocar a meta pra esse presente, tá bom? Justamente porque é um presente. Mas eu vou pedir encarecidamente pra vocês apoiarem demais, Lunara. Por favor, galera. Realmente, deixa o like e divulga. Mostre pros seus amigos, sabe? Pega a sua rede social. Dá uma compartilhada nos vídeos do pessoal. Compartilhada nos vídeos do Elquinho. Pra gente deixar a Lunara bem conhecida. Bem potente. Que quanto maior for o feedback, mais a gente vai se dedicar a essa série aqui. E mais coisas a gente vai fazer pra vocês, mano. Bom, galera, vamos lá. Vamos dar uma decoradinha de matinho aqui. Eu já falei que eu não gosto muito de decorar com a folha de pinheiro. Eu já falei isso em vídeo e tal. Eu gosto mais de decorar com a folha de carvalho. Mas, como a folha de pinheiro faz parte do nosso bioma, inclusive ela tem os arbustinhos de pinheiro aqui, eu acho que o bioma do Lunara é tão bonito, tão bem feito, que essa folha cai bem nesse bioma. Ela contrasta muito com o chão. Fica interessante. Então, esse aqui é o nosso pórtico de chegada aqui na base do Elquinho. Pelo menos por enquanto, tá? É um pórtico inicial aqui. E, mano, eu sei que vocês estão curiosos agora que eu falei que Lunara foi pro nível 2, popopop, pipi. A gente vai pra Lunara sim. Mas antes, tem uma coisa importante que eu quero fazer, que é o seguinte. Eu fiz uma boa parte de estrada aqui na minha base e eu posso solicitar a Lunara que Lunara construa uma estrada pra mim. Porque vocês sabem que tem vários jogadores aqui no servidor que não são youtubers nem streamers. Então, esse pessoal, ele tá aqui pra ajudar. Então, a ideia é que eles façam uma estrada até Lunara. É, é meio longe, é meio longe. Vai ser de graça? Não vai ser de graça. Como vai funcionar isso? Bom, primeiramente, eu vou ter que cumprir a minha prenda que é entregar os mapas pra Lunara. Eu vou fazer isso, beleza? Se possível, nesse episódio. E aí, eu vou estar apto a ser ajudado. Segundo, que eles vão me pedir alguma coisa pra justificar a construção dessa estrada. Eu posso ter que, talvez, limpar uma floresta, sendo que eu já limpei aquela parte. Eles podem me pedir blocos ou, o que é mais provável, me pedir pra ajudar em construções. Afinal de contas, é o que é builder, né? Da minha base até Lunara, a gente passa por vários rios. Então, eu imagino, eu imagino, assim, sabe? Porque eu já conversei com o pessoal de Lunara, então, eu só imagino que eles vão me pedir pra fazer pontes, galera. Então, eles vão fazer as ruas e eu vou ficar responsável por fazer as pontes conectando a minha base até Lunara. Ah, galera, eu tô procurando meu diário aqui porque eu vou fazer a solicitação pelo diário. E eu achei o relato do Orestes aqui. Eu peguei com o Lúcio no episódio anterior e eu não li pra vocês. Vamos ler aqui o que diz nesse relato. Relato de exploradores. Nossas suspeitas estavam certas. O vento frio do leste vinha de uma região congelada. A grande montanha fica ao leste daqui. Se a floresta não fosse tão densa, poderíamos vê-la. Tá, essa descrição faz sentido porque o Lúcio achou isso aqui no acampamento que tava lá perto do Gersinho, onde eu dei TP no episódio 1. Ou seja, eles estavam perto da montanha, mas eles não estavam vendo a montanha. Ainda não lhe demos um nome. Ficamos sem suprimentos e tivemos que retornar. Vamos informar a guilda que o relevo é acidentado e a subida é difícil. Infelizmente, não fomos capazes de explorar. A natureza venceu dessa vez simplesmente com uma geografia bela. Deixo este relato para exploradores que passarem por aqui. Espero que tenham mais sorte. Caso dominem a montanha, por favor, a batizem com um nome digno de sua grandiosidade. Não nos sobrou muito, mas pegue o que precisar. Orestes. O safado do Lúcio pegou o loot e me deixou só com o livro, né? Entendi. Muito bem, Lúcio. Bom, o que a gente vai fazer com esse livro, galera? Bom, o livro fala sobre a montanha. Qual montanha? Aquela fofucha ali. Eu não subi na montanha. Eu não superei ela. Quem superou a montanha, quem está vivendo sobre ela, é o Tonigon. Então, a gente vai entregar esse livro para o Tonigon. E o Tonigon vai ficar responsável por dar um nome à montanha. Portanto, já podem começar a preparar aí os nomes que vocês vão sugerir para o Tonigon. Porque o Tonigon é tão alpinista, mas tão alpinista, que ele já chegou no topo do Monte Llamareste, né? E colocou uma bandeira. E você não viu nada disso acontecer, cara? É porque você só está assistindo os vídeos do Elcor. Você tem que assistir os vídeos de todo mundo aqui da série. O Tonigon é meu vizinho. Ele mora na mesma montanha que eu, praticamente. Então, a gente tem muita coisa em comum. Por exemplo, as histórias da Floresta do Sussurros. Sussurros. O Elcor não sabe falar. Que otário. Eu e o Tonigon, a gente tem muito em comum em relação à Floresta dos Sussurros, galera. Ele também está ouvindo sussurros, está ouvindo vozes na montanha. Então, assim, tudo a ver a minha base com a dele. Portanto, fique de zoio nos episódios do Tonigon e também dos outros participantes, tá? Fica de olho nas lives da Ruivinha, Tui e Lúcio, Joe. Que aqui só tem conteúdo bom, velho. Tá, vamos lá para o meu diário, então. Ó, ó. Meu incrível e excelentíssimo local de trabalho aqui, ó. Vamos sentar, beleza. Tirar a armadura aqui para trabalhar mais confortavelmente. Opa. Pronto, agora sim, galera. Agora eu posso escrever aqui no diário. Bom, galera, então eu vou fazer uma solicitação de estrada aqui para a guilda, ok? Ó, tá aqui, ó. Solicitação de estrada. Eu, Elcor, morador da parte norte da Floresta do Sussurro, solicito à guilda ajuda para construir uma estrada até a cidade de Lunara. Já abri caminho pela floresta. Preciso que seja feito um caminho através do bioma de gelo. Então, é isso que eu preciso. Eu vou levar isso aqui lá para a Lunara e aí a gente já vai ver a cidade nova, a cidade nível 2. Bom, galera, a ideia é que a estrada, né, passe por aqui, essa parte da floresta que eu já cortei. E, inclusive, eu cortei mais um pouquinho agora. E aí ela sai aqui nessa área que tem umas... uns cotocos de madeira. Ela vai passar pelos ursinhos, né, que a gente tem os nossos ursinhos aqui, que a Ruiva já deu o nome para eles. A gente tem o Uto 1, né, Uto 1? Tem o Uto 2. Cadê o Uto 2? Oi, Uto 2! Tudo bem com você? E tem o TT. O TT, normalmente, ele fica mais isolado dos outros porque ele sofre preconceito porque ele gosta de cheirar sovaco. Aqui, ó, o TT, ó. Oi, TT! Ô, meu neném! Ó o TT aqui. Esse é o TT. E é o seguinte, eu não tenho nametag para dar nome para eles, mas eu pretendo porque eles são muito importantes aqui para a gente. Eles sempre cuidam da gente quando a gente passa por aqui. E o TT hoje não está a fim de ser o meu sovaco. Ele está indo embora. Ou eu estou muito fedido, ele não gostou da última vez, ou então eu não estou fedido o suficiente para ele. Eu não faço a menor ideia de como a guilda vai estabelecer o traçado da estrada, tá bom? Talvez eles peçam para eu mesmo estabelecer o traçado, talvez eles estabeleçam o traçado. Eu realmente não sei como vai ser essa questão. Eu fiz a solicitação e agora cabe à guilda dizer o que eu tenho que fazer. E falando em guilda, olha que coisa mais linda essa cidade! PRAW! E aí, galera, viram? Ficou bonita, né? Fala sério. Mano, eu não vou dar um tour com ela por vocês nesse episódio, tá? Esse tour mostrando com mais detalhes vai ficar para o próximo, provavelmente, porque eu quero passar o trailer de tudo que vai vir na atualização 1.1 primeiro. Então, primeiro vocês vão ver todas as novidades e aí eu mostro o que tem na vila, porque na vila tem spoiler de algumas novidades que eu quero que vocês vejam no trailer. Então, por enquanto, só eu dar um cheirinho para vocês aqui, ó. Mano, olha que legal que foi essa casa. Todas as casinhas estão bem interessantes. E aqui tem um terrenão, ó. Isso aqui, galera, ainda faz parte da vila nível 2, tá bom? Esse terreno enorme aqui, ó, vai ser de fato onde tem a construção mais importante da vila nível 2 que tem a ver com aquele cara ali, ó. Aquele que está atrás do mato ali, ó. Esse aqui, ó. Gersin, galera. Essa construção zona tem a ver com Gersin, tá? Mas chega de spoiler. Isso é assunto para próximos vídeos de Lunara. Vamos dar um oi para a Claudete. E aí, Claudete? Ui, vai... Pera aí. Jeremias e Elisa. Elisa! Não vou falar nada do Jeremias e da Elisa ainda para vocês. Vou fingir que eles nem estão aqui. Eles já são parte da atualização 1.1 aqui do nosso querido Minecraft Lunara. E eu vou deixar, então, aqui na entrega de quests o meu diário de explorador, tá bom? O ideal também seria... Deixa eu ver se eu tenho um papel. Eu tenho um papel. Eu não sei se tem bigorna aqui na guilda. Deveria ter uma bigorna por aqui. É um vaso, mas eu vou usar. Eu vou anotar aqui que tem um pedido. Aqui, ó, galera, eu escrevi pedido de caminho no diário. E eu vou colocar junto para quando os responsáveis da guilda aqui, Vulgo, Juliana, olharem, ficar mais fácil para ela saber que tem algo no diário, tá? Porque se ela vai ver um diário aqui, vai falar, oxe, por que o Elcor está entregando o diário, né? E aqui a minha caixinha de recompensa. Uhul! Ah, moleque! Ganhei recompensa! Tá, eu ganhei mais dois banners da guilda. Vamos ver. Ganhei semente de melancia. Eu já sabia que ia ganhar. E eu ganhei cabeças decorativas! Isso tudo vai para a nossa base ali do... Olha, jornal! Documentos! Ah, não. Vai tudo lá para o nosso correio, galera, por enquanto. Ixi! Ó, eu vou dar um boi para vocês. Tá escuro, eu vou ter que ir para a hospedaria, tá bom? Não era para eu estar mostrando nada disso. Não era. Mas eu vou para a hospedaria aqui, na maciota, na boa, tá? Porque a hospedaria continua aqui. A diferença é que ela cresceu. Mano, não era para eu estar mostrando isso para vocês. Vocês são fogo, né? Vocês conseguem tudo o que vocês querem, né? Dá licença, velho. Dá licença, mano. Olha, olha. Estou tentando não olhar para cima, mas vocês já estão vendo quase tudo, velho. Dá licença, velho. Ó, essa é a hospedaria nova, cara. Eu estou mostrando porque eu quero mesmo, porque eu também sou ansioso. Eu sei que vocês estão ansiosos. Onde tem... Oh, peraí, que bonitinho! Ai, eles estão mimindo! Tá, peraí. A galerinha da hospedaria está mimindo. Eu preciso de um quarto. Ô, moço. Licença. Está preso aí na porta? É nóis. Falou, galera. Boa noite. Bom dia. Mano, vamos voltar para casa. Ô, seus bugados. Desbuga aí, por favor. Ah, é o tapete. O tapete está bugando os villagers. Pronto, resolvi. Deixa aí. Eu não vou levar, não. Não é meu. É esse spawnado. Ah! Que susto! Seu filho da mãe! Ai, ai! Eu não tomo dano de fogo mesmo. Estou safe. Ai, eu tomo sim. Eu estou sem o capacete. Está safe agora. Agora eu estou bem. Ó, vocês já viram a vida inteira praticamente, mas eu vou fazer um tour bonitinho, tá? No próximo episódio. Por quê? Tem um monte de novidade envolvendo NPCs, galera. E eu tenho que mostrar os NPCs para vocês. Trailer da atualização 1.1. Logo vem. Fiquem de zoia aí. Fiquem de zoia nos outros canais também, porque eu sei que a galera vai dar mais spoiler. Galera, estamos chegando aqui na nossa base. Eu já vou distribuir as decorações por aqui. Bom, esse bagulho com documentos... Isso tem mais cara de correio do que de alguma coisa que ficaria no meu escritório, né? Mas aqui também não tem muito espaço para colocar. Aqui é jornal, livro e aqui é livro. Bom, os livros eu sei que vão ficar no escritório. Então vamos colocar eles primeiro, que eu já sei onde eles vão ficar. Esse livro aqui, ó. E esse item frame vaza. Vamos lá. Aqui, ó. Mitos e lendas vem para cá. O item frame deixa aqui por enquanto. E essa pilha de jornal vai lá embaixo. Esses livros aqui. Então, esse livro aqui, ó. Uuuuh! Ah, é mó bonito, cara. Ficou muito legal. Mano, cabeça customizada é muito legal de decorar, né? O outro livro, eu acho que pode vir aqui, ó. 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 Ah, não. Pera. Eu acho que o contrário vai ficar melhor. Deixa eu trocar. Vou colocar esse aqui. Porque esses coloridos estão mais bonitos, entendeu? Esse aqui eu vou colocar assim. São os livros maiores. E esses aqui eu vou colocar, tipo, aqui assim. São os livrinhos menores. Beleza. Tá top. Gostei. Gostei, mano. Tá. Agora, os jornais, eles têm que ficar aqui embaixo. Não tem outro lugar, cara. Pode ficar aqui em cima do balcão? Ah, não ficou ruim. Mas também eu acho que não ficou muito bom. Provisoriamente, galera, vamos deixar as coisas aqui, ó. Eu acho que eu vou tirar esse vado. Oh, tudo bem! Oh, louco! Quem veio nos visitar? Bão com você? Oh, galera. Ele sempre aparece, cara. Meu brother. Isso aqui eu acho que eu vou deixar aqui, mano. Mas aqui não fica tão legal, né? Ah, fica. Chegou correspondência. Tá bonitinho. Depois eu troco. Coloco num lugar mais bonitinho. Porque eu não sei. Eu não gostei. Eu acho que eu vou tirar um pouco dessas caixas aqui, ó. Pronto. Coloquei as caixinhas aqui, ó. As caixinhas de carta bonitinhas. Tá? E, mano, ó. Eu tô falando que meu correio é top demais. Vê se não tá funcionando esse correio. Ah lá. Chegou. Já deixou os bichinhos aqui, ó. Pode amarrar eles aqui, moço. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na frente, ó. E aí você sobe pra dar uma descansada. Vai lá. O que você tem de bom aqui? Nada de bom? Tá de boas. Não tem nada que eu preciso hoje, não. Tá tranquilo. Bom, fica à vontade aí, ó. Toma uma aguinha. Descansa ali em cima. As lamas ficam bem. Pode deixar, tá? Fica tranquilão. É nóis, então. Eu vou voltar lá pra minha base. Porque eu tenho umas coisas pra resolver lá. Eu tenho que alimentar meus cachorros, hein. Beleza? Falou, moço. Ô, galera. Ele sempre aparece nos meus vídeos. Ele deveria ter um nome, né? Qual será o nome do Wanderer que sempre me visita nos vídeos de dicas de construção, etc, etc. Qual o seu nome, moço? Diz aí. Tá, eu não mostrei pra vocês os mapas. Oh, elegante esse. E o outro? Ô, louco. O símbolo da guilda. Que da hora. Vermelhão, cara. Ô, pra decorar numa sala com tapete vermelho isso aqui, hein. Show de bola. Show de bola. Isso aqui eu acho que poderia ficar no nosso correio, inclusive. Ah lá, galera. Coloquei o símbolo da guilda no nosso correio. E como ele é tons avermelhados, ele combina com o marrom. Eu acho que ficou legal, mano. Se vocês tiverem alguma sugestão de onde eu posso colocar isso aqui que fique melhor, me digam aí, tá bom? Beleza? É bem legal esse negócio dos banners, galera. Porque eles funcionam meio como colecionáveis, tá? Com o tempo, vocês vão começar a ver banners diferentes. O responsável por eles é um jogador aqui do servidor que é o Bobogos, tá? Ele não grava nem nada, mas ele cuida das pixel arts que a gente tem aqui. Bom, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Eu vou mandar uma enquete na aba da comunidade nos próximos dias, perguntando qual vai ser meu próximo projeto, minha próxima construção aqui pra vocês, ok? Eu tô em dúvida entre duas coisas. Uma delas é a nossa mina e a outra é a nossa fazenda. Eu quero fazer um negócio bem louco. Eu vou mandar uma ideia pra vocês no Discord, pra quem segue lá no Discord, no Insta também. E aí vocês podem opinar. E depois eu vou fazer a enquete na aba da comunidade do nosso YouTube, beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar, deixar aquele like, mostrar o vídeo para os seus amigos pra ajudar a divulgar a Lunara. E eu agradeço demais o feedback de vocês. E não deixem de ver os vídeos anteriores, porque às vezes vocês não são notificados e aí vocês perdem episódio, tá bom? É nóis, então. Muito obrigado por tudo e... Falou, valeu, tchau, tchau. Tchau!